A preparação de seguranças para atuar em casas noturnas e eventos com grande presença de público é um trabalho de muita responsabilidade. O repórter Fabiano Roma visitou uma escola credenciada para realizar essa formação. Estamos em uma escola de formação de seguranças. Quem pretende se tornar um profissional tem que estudar, se preparar. São muitas horas de aprendizado para exercer uma função para a qual os acusados de matar o jovem Lucas Martins de Paula, de 21 anos, não tinham qualificação. O crime aconteceu na porta do Bacará. Lucas foi espancado porque reclamou de uma cobrança indevida de 15 reais na conta. O jovem chegou a ficar 22 dias na UTI antes de morrer. Dos quatro acusados, dois se entregaram à polícia, dois ainda estão foragidos. Segundo a Polícia Federal, que fiscaliza a atividade, a Portaria 3.223, de 2012, regulamenta a atividade de segurança privada e exige, em primeiro lugar, que o profissional deve respeitar a dignidade humana e, em segundo, a segurança dos cidadãos. Em Santos, existem quatro escolas de formação de seguranças credenciadas pela Polícia Federal. Nesta, além de muitas horas em sala de aula, são feitos inúmeros exercícios. O futuro profissional participa de simulações de eventos que, certamente, vai ter que lidar quando estiver trabalhando. O instrutor Vinícius Vaz prepara a turma para agir em uma situação muito comum em baladas, quando um homem aborda uma mulher que está acompanhada. É confusão na certa. Um dos segmentos é a extensão em grandes eventos, que é voltado para esse tipo de situações. Casa noturna, shows e espetáculos, onde o segurança é cobrado essa formação específica. Onde ele tem uma carga horária de 50 horas, que ele vai passar por defesa pessoal, voltada para esses ambientes internos. Uma parte da legislação específica, que fala de comanda, que fala da parte interna de eventos. E uma parte toda operacional, que é voltada ao máximo para a prática, com simulações e situações voltadas para esse cotidiano de segurança. Agora, os alunos simulam a situação que ocorreu no Bacará. Um cliente tem problemas com a conta. Veja qual é a maneira certa de agir. Aqui é uma situação bem típica de caixa de casa noturna. É quando o cliente esqueceu a senha, senha bloqueada, não tem o valor para pagar comanda inteira. Primeiro item. O homem do caixa, ele não tem essa autonomia para decidir o que vai acontecer com o cliente. Qual vai ser as regras que a casa vai tomar? O segurança, ele tem que usar as maneiras cortês de conduzir esse usuário até a gerência. Para que ela tome a iniciativa dos caminhos que vai ser tomado. Se ele vai fazer uma nota compromissória, se ele vai pagar, se ele vai acionar o pai, o responsável. Ou se vai vir um amigo assumir a responsabilidade, o valor. Aqui a gente não viu nenhum tipo de agressão, só conversa e contenção, né? Exato, porque o usuário, a intenção dele não é um conflito. Só que aconteceu o imprevisto. Aconteceu um valor errado, ou um cartão que não passa, um cartão bloqueado. Ou às vezes até o sistema da casa caiu e não tem como aceitar aquela bandeira do cartão. Então o segurança, ele tem que tentar conduzir o usuário de forma que ele entenda a situação, que não é pessoal. Para esses futuros profissionais, a principal lição já foi aprendida. Aqui tudo tem seu modo certinho, aqui a agressão não existe. Aqui é um patamar que não entra no vocabulário dos alunos. Essa mentalidade antiga que segurança é só matar leão e salinha da segurança, ela não existe mais. Hoje o segurança, ele é uma ferramenta importante para gerenciar essas crises, esses conflitos que tem interno na casa. Um feto com cerca de 30 centímetros foi encontrado por um morador ontem em um córrego no Jardim Piratininga, em Santos. A polícia foi acionada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal para análises. Rotary Club Santos Porto participa do dia D da vacinação contra a polio e o sarampo na cidade. Até o final do mês acontece a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. E aqui, na Policlínica do Gonzaga, em Santos, bem como em mais 36 mil postos de saúde por todo o país, foi dia de imunizar crianças de 1 a 5 anos de idade. Sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Anselmo Prandoni, que é o pediatra que atende aqui na Policlínica. Doutor Anselmo, qual é a importância dessa imunização? A importância da imunização é justamente para as crianças não pegarem a doença e evitar também a transmissão. Hoje, que é o dia D, nós estamos vacinando crianças abaixo de 5 anos, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mas até o dia 31 estão sendo vacinadas todas as pessoas que nasceram a partir de 1960. Então é importante que venham tomar a vacina. E a gente aproveita também para colocar em dia eventuais atrasos que possam ter tido na carteirinha de vacinação. Eu agradeço a participação do doutor Anselmo. A gente agora vai conversar com a doutora Caroline, que é também a diretora de saúde da Universidade Santa Cecília e é membro do Rotary Santos Porto. Doutora, qual que é a importância de a gente conscientizar as pessoas? A gente vê que tem muita gente que não está levando as crianças para vacinar. Qual que é a importância de frisar essa necessidade de conscientização? Com certeza, é muito importante, principalmente a prevenção. Atualmente, doenças como o sarampo, a poliomerite, tinham sido erradicadas no Brasil. Neste ano já tivemos casos novamente de sarampo em crianças. Então, acho que principalmente as famílias, os pais, os responsáveis pelas crianças têm que se conscientizar dessa vacinação. É importante sempre seguir a carteira de vacinação, que acho que hoje muitos pais, pelo Ministério da Saúde, foi informado que muitos pais não estão mais vacinando as crianças. Então, hoje nós estamos aqui, principalmente, e vendo que, além de tudo, com essa importante campanha que o Ministério da Saúde está fazendo, o Brasil inteiro está fazendo junto com o Rotary, que é um principal instrumento nisso, também já está ajudando, está comunicando aos pais, está fazendo essa divulgação de que tem que vir, tem que vacinar as crianças para que essa doença não se espalhe no Brasil. Está ótimo. Então, eu agradeço a sua participação. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da participação do Rotary em toda essa mobilização. Eu converso agora com o Alexandre Meideiros, que é o presidente do Rotary Santos Porto. Como é que está acontecendo essa parceria? Então, foi feita uma parceria junto com a Prefeitura de Santos, mediante a Secretaria de Saúde, onde os Rotary Clubes da Baixada, principalmente na cidade de Santos, estão se organizando para estar fazendo a comunicação, a divulgação da campanha de vacinação. Então, é uma campanha que é feita a nível Brasil, pelo Rotary aqui do Brasil, e a nível mundial pelo Rotary Internacional. Então, a gente tem uma campanha que é muito divulgada, que é o End Polio Now. Então, é a luta, um símbolo de luta do Rotary, é a erradicação da poliomielite a nível mundial. E, por consequência, no Brasil estamos fazendo esse trabalho, ajudando o poder público a estar fazendo a divulgação e estar erradicando pela prevenção, ou seja, pela vacinação da poliomielite. Carol Bertolini, para a Santa Cecília TV. Tem jovens em casa, em idade, de escolher a profissão? A Unisanta promove na próxima quinta-feira um evento que vai ajudar nessa escolha. A Feira de Profissões, que acontece das nove da manhã, uma da tarde, e também das seis às dez da noite, no ginásio poliesportivo da Universidade. Inscrições e mais informações podem ser conseguidas no site do evento www.unisanta.br barra Feira de Profissões 2018. Aconteceu ontem na praia do Boqueirão, em Santos, mais uma edição da Rua de Lazer, com a participação do Colégio Santa Cecília. A lamiz pegou o giz de cera e foi com a mãe brincar de jogo da velha. O que eu mais gostei foi pular corda. Na dama, o seu Abel brincava com o neto Vinícius e aproveitava para relembrar alguns jogos. Eu acho que é uma iniciativa muito importante essa de ter essa abertura aqui, fechamento da via para esse tipo de atividade, para as crianças e para o adulto também, porque sempre há uma integração maior na família. Além do jogo de dama, no domingo de lazer do Colégio Santa Cecília, tinham muitas brincadeiras, como pula-pula, corda, uma oportunidade para pais e filhos interagirem. A gente encontra os amigos antigos e para tirar as crianças de casa um pouco, né, do apartamento, fora de shopping, também poder brincar na rua de brincadeiras como pular corda, pingue-pongue, correr um pouquinho, isso vale muito a pena para as crianças. No tênis de mesa, ainda rolava aquela aulinha com a medalhista pan-americana Lígia Silva. Na rua de lazer aqui, as pessoas estão vendo me conhecer, me conhecer um pouco da minha história também, e dá um pouquinho de espetáculo. E também teve a atividade de capoeira com o projeto Capoeira para Todos. Mais uma vez, Santa Cecília envolvendo toda a comunidade, e o nosso projeto faz parte disso. Nós temos as aulas abertas, né, na Escolinha do Santa, para qualquer criança participar, mas a gente também tem a extensão comunitária, que atende pessoas com deficiência no processo de inclusão. E hoje é isso aqui, as crianças do Colégio Santa Cecília, que são nossos alunos, estão conhecendo alguns alunos da extensão comunitária. Enquanto fazíamos essa reportagem, a Bárbara, do oitavo ano, registrava tudo com o celular para o canal do YouTube do colégio. Eu acho muito importante, porque as pessoas podem se reunir, né, as pessoas que ficaram a semana inteira nos estudos, ai, cansado, e aí vêm aqui para descontrair, né, mesmo antes das provas, para ter uma semana de prova legal, divertida, entendeu? A próxima Rua de Lazer acontece no dia 2 de setembro. O evento é aberto ao público. Hoje, na verdade, falta um espaço de convivência. Ou as crianças vivem confinadas nos seus apartamentos, né, muitas vezes sem o contato dos pais, porque ambos trabalham. Então, eu acho que é uma grande oportunidade essa de interlaçamento humano. A gente abre, então, essa possibilidade para crianças de todas as idades, e não são só as crianças, porque também os pais, os avós, os tios, estão todos aqui jogando, brincando. Foi um domingo perfeito, né, um domingo onde o tempo ajudou, São Pedro falou que realmente era uma atividade própria, e é interessante porque nós fazemos com que tudo aquilo, ou grande parte do que aconteça no campus, a cada período da Rua de Lazer, possa ser também colocada à disposição da comunidade. A Prefeitura de Santos está restaurando o altar da Capela da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no bairro do Valongo. Em estilo barroco, a estrutura de madeira tem valor inestimável e é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O valor da reforma é de R$ 217 mil. Faltando menos de um mês para a festa de Nossa Senhora do Montserrat, Padroeira de Santos, a Prefeitura inicia o processo de limpeza dos nichos. A espátula retira restos de velas e resíduos acumulados com a ação do tempo. É um trabalho que exige muita atenção. Não é nem um pouco fácil, né? Já estrategicamente falando, não é nada fácil por conta dos 402 degraus que a gente tem que subir e descer. E o trabalho em si, ele tem várias etapas, né? Agora nós estamos na etapa inicial, que é a raspagem das velas, depois a gente entra com a lavagem, a pintura e, por último, o bronze. São 14 nichos com imagens da Via Cruces, que é o doloroso caminho que Jesus Cristo fez antes de ser crucificado. Muitos fiéis sobem as escadas do Monte Serrat em peregrinação e param nos nichos para orar. Com o tempo bom, a previsão é que o trabalho de restauração dos 14 nichos termine no dia 5 de setembro. É bem pertinho da festa, mas é de propósito mesmo, para que os fiéis, quando passarem por aqui, além de rezar, possam admirar a beleza dos monumentos. E tudo isso é feito, é claro, com muito boa vontade, para a padroeira da cidade. A gente mantém a originalidade, né? Esses nichos são da década de 1939, então a gente tem toda uma preocupação, porque eles foram restaurados em 2001, deixando eles na originalidade. Então a gente tem o maior cuidado, né? Isso não é um simples trabalho de alvenaria, né? A gente tenta, quando quebra alguma coisa, a gente procura deixar o mais próximo da originalidade, não usa tinta, não usa produto, então, para manter sempre assim. Para Inês, a restauração desses monumentos é especial. É o que mais me dá prazer. É um trabalho que, além da gente estar fazendo isso para a nossa santa, né? Para a padroeira da nossa cidade, é gratificante você ver e ser reconhecido pelos fiéis. Eles param, fazem as orações, agradecem pela gente estar cuidando, isso tudo é muito bom. Terminou no fim de semana o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística é disputado na Arena Santos. Em quatro dias de competição, passaram pela cidade atletas renomados, como o Jade Barbosa. Ao todo, oito clubes disputaram o torneio. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro termina hoje com a partida entre Vasco e Ceará. O São Paulo, que venceu a Chapecoense, foi o campeão do primeiro turno. O Santos também foi bem e conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento. Para falar mais sobre futebol, recebo o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Obrigado, viu, pela presença. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Bom, o Santos venceu o esporte com uma boa vitória, né, Rodrigo? Na última rodada, sai da zona de rebaixamento e agora continua na busca aí de reforços para dar continuidade ao campeonato. Quais são as perspectivas daqui para frente para o Santos? Então, o Santos trouxe, né, aí recentemente alguns jogadores que o Cuca resolveu experimentar nesse último jogo, né? O Santos vinha aí há quase dois meses sem ganhar no Brasileiro. Na verdade, um pouquinho mais de dois meses. Ganhou o jogo do Cruzeiro. Acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, mas esse jogo deu confiança para a equipe. Deu um alento, né? Mudou um pouco o espírito, né? É, até porque não é fácil ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. E acabou que teve aquela polêmica da arbitragem, mas foi uma retomada de confiança. E o Cuca, o Cuca sabe trabalhar bem essa parte de ajustar equipes, ele sempre foi muito bom. E aos poucos ele vem testando aí jogadores. No jogo de sábado colocou o trio estrangeiro que veio, né? Veio recentemente aí, depois da Copa do Mundo, o Sanches, o Delis Gonzalez. Mas ele entrou para o Rodrigo e o Bruno Henrique no primeiro tempo, né? É, então provavelmente deveriam estar muito desgastados, né? O Santos vinha de uma sequência muito grande. Foi para poupar mesmo os jogadores, porque depois do segundo tempo ele colocou e eles resolveram. Ah, então, aí assim, você tendo uma vantagem, e colocando esses jogadores como o Rodrigo e o Bruno Henrique mais descansados, a tendência, ainda mais que o esporte estava com um a menos em campo. Acho que o Santos fez uma boa partida, o time está retomando a confiança, e foi um resultado importante. É um resultado que tirou o time da zona do rebaixamento, e que acredito que o Santos, se alcançar aí mais dois, três resultados positivos no Brasileirão, o Santos pode dar uma deslanchada, e esquecer de vez esse fantasma aí do rebaixamento. Agora, a torcida colaborou, né, também, Rodrigo? 14 mil pessoas, é diferente de você jogar lá para 3 mil, 4 mil pessoas, a torcida correspondeu nessa partida, né? Ah, sim, né? A torcida fez aquele banho de sal grosso ali no ônibus do time e tal, mas a torcida comprou essa briga do time, né? Acho que o torcedor Santista entendeu que é importante o apoio nesse momento, e lotou a Vila Belmiro, e se continuar assim, acho que é um alento, né, para o jogador, quando ele entra, ver a Vila Belmiro lotada ali, o adversário também sente a pressão, a atmosfera positiva acabou contribuindo aí para o grande resultado. Agora, coisa que não vai acontecer, por exemplo, no jogo de amanhã, contra o Independente, o Santos jogando lá. Como deve se comportar a equipe nessa partida pela Libertadores agora, Rodrigo? É, então o Cuca ainda está fazendo um mistério com relação à equipe, né? Eu acredito que ele deva entrar um pouco mais cauteloso. Talvez ali com o Alisson, o Diego Pituca, ou o Renato e o Carlos Sanches, procurando fortalecer um pouco mais o meio campo e jogar ali nos contra-ataques, né? Tem o Bruno Henrique, tem o Rodrigo, tem o Gabigol, que está voltando a jogar bem nas mãos do Cuca, e acredito que se o Santos voltar de lá com um empate, é um ótimo resultado. Vamos ver... É um jogo difícil, né? Independente, maior campeão da Libertadores, sete títulos, o Santos nunca ganhou lá, né? É complicado, né? Os argentinos sabem jogar essa competição, é um estádio que é um caldeirão, a Vejaneda não é fácil para ninguém jogar ali, mas acredito que o Santos venha evoluindo e tem condição de arrancar pelo menos um empate lá. Um empate é um bom resultado e depois decide aqui, né? Esse é o jogo da ida, depois tem a volta aqui. Daqui a uma semana no Pacaembu, o jogo de volta. Já está decidido que o jogo é no Pacaembu. Bom, um outro assunto que vem movimentando não só o Santos, como outros clubes, não é, Rodrigo? É o fim, o encerramento das atividades do canal Esporte Interativo. O Santos tinha assinado, né, com o Esporte Interativo, para que o canal exibisse as partidas do Campeonato Brasileiro a partir de 2019. Como é que fica essa situação? O Santos está falando em rever a negociação e cancelar o contrato, é isso? Sim, junto com o Santos eram mais oito clubes, né? Da primeira divisão, né? Num grupo aqui que tinha Atlético Paranaense, o Palmeiras, Bahia, Ceará. E esses clubes estão procurando ver os seus direitos, né? O presidente José Carlos Pérez deu uma entrevista aí recentemente falando que a ideia do Santos é entrar com um pedido de rescisão do contrato, né, questionando na justiça, porque havia um canal em atividade, que era o Esporte Interativo, e assim, o acordo era para aquele canal. Hoje os jogos seriam transmitidos pela TNT para o clube. Ele explicou que o Santos teria uma perda de receitas também por causa disso. É, num primeiro momento o Santos não poderia fazer a rescisão, porque seriam 200 milhões de multa. O Pérez tinha recuado nesse sentido, mas vendo aí as perdas que o clube pode ter, o Santos está procurando aí um acordo com a Globo, né, que é a outra empresa interessada. E acredito que se embrole ainda, vai demorar um pouco, mas os clubes querem se juntar e fazer um bloco para poder rescindir esse contrato, já que houve uma quebra de contrato, né? Sim, porque não é o Esporte Interativo, mesmo que outro canal transmita, não é o Esporte Interativo. É, não é um canal de esportes, né? Eles querem transmitir por um outro canal do grupo e assim por diante. Sim. Bom, o São Paulo venceu, terminou como campeão dessa primeira fase, o Palmeiras também venceu, o Corinthians acabou sendo derrotado. Rapidamente, o que dá para esperar aí para o segundo turno agora? Eu acredito que o São Paulo vem muito bem, né? O São Paulo, acredito que se o torcedor do São Paulo a gente falasse que teria essa pontuação e o time seria líder antes do campeonato, ele ia acreditar. Mas é aquela coisa, o futebol, ele é bom por causa disso, né? O trabalho da Aguirre deu liga, ele conseguiu definir rapidamente o padrão de jogo da equipe, a equipe deslanchou e vem com uma grande pontuação. O Palmeiras, com a troca do Filipão, o Palmeiras vem mostrando uma solidez defensiva muito grande, né? E é algo que acredito que o Palmeiras, se não se dividir ali entre Copa do Brasil e Libertadores, é mais um postulante ao título brasileiro. E o Corinthians, com o Losa torcida, já está pedindo a cabeça dele, né? É, o Corinthians tem, né, perderam muitos jogadores, né? Os corintianos perderam muitos jogadores, perderam o Balbuena, o Rodriguinho, que eram jogadores que chamavam ali a responsabilidade e eram um dos pilares do time. Ainda perdeu o Carilho, é uma estrutura toda nova e a equipe vem sofrendo bastante com isso. Rodrigo, obrigado mais uma vez e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu, boa noite a todos. A ordem do desfile das escolas de samba para o Carnaval 2019 já está definida. Os desfiles vão acontecer em dois dias, 22 e 23 de fevereiro. O sorteio aconteceu na quadra da escola de samba X9. Para esquentar a noite fria, aquele samba. E a apresentação dos sambas enredo das escolas com os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, que vão desfilar ano que vem. Integrantes das 17 agremiações de Santos se reuniram na quadra da X9, para o sorteio que definiu a ordem do desfile do próximo Carnaval. Pelo grupo especial, todas as oito escolas desfilam no sábado, 23 de fevereiro. A Mocidade Independente do Samba é a primeira agremiação a desfilar na passarela Drauzio da Cruz, por obter o acesso ano passado. Abrir o Carnaval é sempre mais difícil, mas nós vamos nos preparar para isso, fazer o Carnaval dentro dos padrões e deixar a pista quente para os demais. A segunda escola é a Vila Matias. A posição foi excelente, a segunda escola. Acho que, se eu não me engano, já desfilamos umas duas vezes, como segunda colocada, para mim está maravilhoso. Vamos fazer um belo trabalho mais uma vez, tenho certeza disso. Seguida pela Mocidade Amazonense. Abrir o desfile das grandes escolas também, antes da campeã, e a expectativa é a melhor. A Amazonense sempre vem da ilha para ser um bom Carnaval, e esse ano nós vamos lutar para ser campeão novamente. A quarta escola é a União Imperial, atual campeã do Carnaval Santista. A expectativa é muito boa, a equipe se manteve, e todo o Carnaval já está sendo planejado, e a União Imperial tem uma grande expectativa de fazer um grande Carnaval, e se puder, é ser bicampeã. A vice em 2018, X9, a quinta agremiação a desfilar. Quinto lugar é o meio do desfile, quer dizer, então, a gente vem para mostrar um pouquinho do Adonirã Barbosa na Avenida do Carnaval 2019. Em seguida, a atual terceira colocada, Unidos dos Morros. A classificação foi ótima para nós, e já tivemos expectativa, então foi maravilhoso, nós estamos aí. A penúltima escola a se apresentar é a Sangue Jovem. A gente tem que fazer o nosso papel, diferente da colocação. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, vamos apresentar algumas novidades, eu acho que não pode escolher muito não, tem que chegar dentro da passarela e mostrar o nosso potencial. E a Realmo Cidade Santista encerra a segunda noite de desfiles. A agremiação vai fazer um belo desfile, e vai fechar o Carnaval com muito louvor e muita sabedoria. É um evento inédito, casa cheia, todo mundo ansioso para saber como que o nosso Carnaval vai ser em 2019, depois do sucesso de 2018. A expectativa é das melhores possíveis, os projetos que a Liga está executando, os projetos que a Liga está correndo atrás, para poder tirar um pouco a oneração do poder público, e a Liga começar a assumir de vez o Carnaval de Santos. Essa edição fica por aqui, o Caderno Regional volta amanhã às sete e meia da noite, eu espero você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri